Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus, nunca amei ninguém Assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim Deus, nunca amei ninguém Assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim Deus, nunca amei ninguém Assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Deus, não é de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Eu vivo namorando o seu sorriso E chora toda vez que ama